O bem-vindo falando sobre o Bolsonaro processal Lula. Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela reconstrução nacional, pela democracia e contra a barbárie. Alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, este sábado chega para nós com sabor de mufonaria, de bufões. Chega com a declaração rediviva de Ciro Gomes. A direita tenta se reorganizar. A direita tenta colocar de novo a cabecinha, não naquele lugar, mas a cabecinha para fora. Um dos grandes exemplos é a volta de Ciro Gomes, a volta dos que não foram. Ciro Gomes se assemelha a uma lombriga de criança, uma lombriga renitente, que se recusa a morrer, que se recusa a desaparecer, que se recusa a deixar o corpo do Estado. Vem de público, mais a vez, atacar Lula. Ainda bem que logo depois diz, não sei, deve ter alguma coisa errada comigo. Tem, claro que tem. Ciro Gomes se tornou um parasita da política. Vive nas costas de Lula. Grudado, como uma micose, como um parasita. Não tem outro discurso a não ser o anti-Lula. Jardim não sabe nem mais se ele é de esquerda, de direita, o que ele é. Ele é anti-Lula. É uma questão pessoal, neurótica, paranoica, que faz ele, mais uma vez, redivivo. Sai de dentro do caixão eleitoral, onde tomou uma surra gigantesca, para atacar Lula, mais uma vez. Papel de bobo, papel ridículo. Só não seria mais ridículo do que o ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador da república, eleito pelo povo do Paraná, que ainda não aprendeu a escrever português. Se ele não escreve certo português, imagina os despachos dele. A última dele foi postar no Twitter, se nós não determos este... Usou o verbo mais uma vez no tempo errado. Seu juiz, o termo seria, se nós não detivermos, se nós não determos, é mais um analfabetismo seu, que todo mundo tem direito de ser analfabeto nesse país. Eu tenho tanto analfabeto, por que o senhor não seria analfabeto? Mas o senhor precisa aprender melhor a língua portuguesa. Afinal, o senhor é um juiz. Como é que o senhor vai ficar escrevendo essas coisas, não é verdade, nos seus despachos? Cheio de erros. Ridículo. Mas pior ainda e mais ridículo, é que Bolsonaro precisa reagir aos ataques que Lula faz a ele. Não pode ficar calado. Bolsonaro já é um desastre. Chora dia e noite. Cagado de medo de ser preso. De ver os filhos presos. De ver a feminícia que ele construiu com tanto esforço nos últimos 30 anos para mamar no Estado, ser destruída e parar na cadeia. E ao mesmo tempo ele não pode ficar calado. Já está calado demais. Já está desaparecendo do cenário nacional. E aí ele vem de público e diz, eu vou processar o Lula. Luiz Inácio da Lula, nem sabe falar o nome do homem direito. porque ele disse que morreram 700 milhões de pessoas na pandemia e que dessas 300 milhões eu sou responsável pela morte. Peraí, 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 peraí. O que foi? Ainda é o efeito da morfina? 700 milhões? 300 milhões? Quem foi que disse isso? Eu sei, Bolsonaro, que se você pudesse, você mataria até 700 milhões de pessoas. Porque você é mal. Seu instinto é mal. Sua essência é malévola. É assassina. Sua essência é de mentira. É o pai da mentira. Você é fruto dileto do capeta. Não tenha dúvida disso. Há um ditado popular que diz que quando o diabo não vem, manda um mensageiro, uma coisa assim. Você é encomenda expressa do demônio. Vai processar a Lula. Ele tem que falar alguma coisa. Tem que falar alguma coisa para a base. Para a base dele saber que ele está vivo, que ele vai reagir. Ou vai ficar ouvindo essa coisa. Eu não vou ficar ouvindo isso. Eu vou processar. Primeiro que processar o presidente da República vai para a alçada do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo vai julgar se cabe provimento ao processo ou não. Pode dizer não tem e acabou, Bolsonaro. Mas o que ele está jogando é para a sua plateia e não para a realidade. Segundo, é melhor não mexer nisso não, Bolsonaro. Tem uma CPI da Covid rolando aí que tem dados, tem provas, tem comprovatórios. Se você for mexer nesta caca, vai feder ainda mais para você. Cuidado. Quem encosta para cima, ele cai na cabeça. Se você for processar a Lula, por ele ter dito que você é responsável por 300 mil mortes, vai permitir a Lula, quando o processo rolar no Supremo Tribunal Federal, quando e se rolar, aprovar, através dos atos da CPI da Covid, que você realmente é responsável, você, Pazuello, Queiroga, são responsáveis pela morte de centenas de milhares de brasileiros. Não tenha dúvida disso. Então não adianta fazer firula, dizer, não vou processar, Bolsonaro, não vou admitir. É, vai processar, tá bom, tá bom, tá bom. Ninguém liga, ninguém presta atenção. É mais uma bufonaria, é mais uma cena de palhaçada, palhaçaria. Mas tudo bem, você precisa manter-se vivo. Você, Ciro Gomes, Sérgio Moro, precisam conjugar para a plateia de vocês. São as lombrigas do Estado brasileiro, se debatendo, desesperadas, tentando sobreviver. Vai em frente, vai fundo. Sérgio Moro está tentando desesperadamente não ir parar no baixo clero do Senado brasileiro, tentando existir, tentando fazer o contraponto e até mesmo ocupar o lugar do Bolsonaro na liderança da extrema direita. Seria mais palatável, mais simpático, tudo dado ao fracasso. Já são fracassados, pode ter certeza disso. Com certeza absoluta. Bolsonaro já dançou, já era. Eu registro isso apenas no sentido de bom humor. É bufão. Muito engraçado. Vou processar Luiz Inácio Lula da Silva. Tá, processa o presidente da república. Bolsonaro, você não é mais nada, você é só um cidadão comum brasileiro. Você é no sentido de ser um cidadão brasileiro. Como cidadão, você merece ser respeitado. Tem seus direitos, mas você não tem mais a caneta e não tem mais o poder. Jairas, Bolsonaro. Jair, Jair, Jairas. Posso brincar com a língua. No mais, a gente segue a nossa luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. grande bem-vindo, Siqueira, falando sobre o Bolsonaro ameaçar, processar o Lula, gente. . Obrigado.